Bom, boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, recebi essa caixinha de orquídeas lá da Cedinha. O Gustavo, do canal Calenópolis Mania, postou recebendo orquídeas lá da Cedinha. Aí, deixou o telefone, eu rapidamente mandei mensagem, esperei ela responder e aí combinamos. E a minha caixinha está aqui, pessoal. Demorou três dias para chegar depois da postagem. Então, eu vou... Nossa, gente, é só felicidade, hein? Então, para mim, quando eu recebo uma caixa de orquídeas, para mim, é mesmo que eu está recebendo uma caixa de ouro. Uma caixa de orquídeas vale mais do que uma caixa de ouro. Pessoal, sida e suas orquídeas na varanda. Quem estiver chegando agora aí no canal, não for inscrito, se inscreva aí no canal para estar dando uma força para o nosso canal, para você. E ele está postando mais vídeos para vocês. Pessoal, olha, é só falar em nopes que tem aqui. Olha que coisa linda. Fala em nopes, adultas, num preço razoável. Bom, não é orquídea assim para recuperar. É orquídeas saudáveis, pelo menos foi o que o Gustavo mostrou lá, né? Estão vendo? Que lindas. Vamos ver, né? Vamos ver o que vem aqui dentro. Só que com orquídeas assim, ela não sabe a cor, né? Olha. Olha aqui, pôs duas num pacote só. Vamos ver aqui, né? Olha aqui. Cidinha, obrigada. Olha, gente. Que coisa linda, gente. Olha. Dá uma olhada nesse vegetal. Que vegetal mais lindo, gente. Olha essas raízes. Maravilhosa, ó. Olha, gente. Orquídeas adultas. Pôs aqui. Olha aqui. Aliás, veio três. Tem um pacote só. Olha. Nossa. Olha. Que vegetal lindo. Maravilhoso. Já floriram. A haste foi cortada. Raízes maravilhosas, gente. Vou colocar aqui. E depois vou dar uma hidratada nelas. Ó. Todas as orquídeas adultas que já floriram. Olha que vegetal lindo. Olha. Aqui tem uma manchinha assim, mas eu acredito que seja do sol. Não é nada grave. Vamos ver as outras, né? Ah, pessoal. Que coisa mais linda, hein? Olha. Adulta também. A haste cortada. Vou ter que colocar um selante aqui. Olha as raízes. Vou colocar essas raízes na água. Para hidratar. Pessoal, eu vou deixar uma pergunta aí para vocês. Vocês. Olha, gente. Que linda. O vegetal também já floriu. Olha as raízes. Coisa linda, gente. Maravilhosas aqui da Cidinha, hein? Cidinha. Parabéns. Vou deixar o telefone da Cidinha aí na descrição do vídeo. Olha. Que linda. Só duas folhas. Mas também já floriu. Raízes maravilhosas. É. Vou deixar o telefone da Cidinha na descrição do vídeo. Para vocês. Se vocês quiserem entrar em contato com ela. E adquirir as falenotes de vocês por um preço. Bom. Que olha. O vegetal. Que lindo, pessoal. Coisa linda, hein? Maravilhosas. Maravilhosas. Nem contei quantos orquídeos, gente. Olha aí que linda. Olha. Ai, pessoal. Nossa. E imagina. Quando eu estiver com isso aqui tudo florido, hein? Que coisa mais linda. Se Deus der vida e saúde. Nossa. Ainda quero ver todos os seus orquídeos floridos. E postando vídeo aí para vocês, gente. Ai, pessoal. Que coisa mais linda. Que coisa encantadora. Nossa, é muito orquídeo, gente. Acho que eu perdi o juízo de vez. Olha, ela fez um espagno aqui, um húmido, para as bichinhas não sofrerem muito, né? Mas não sofreram tanto, não. Agora elas vão ficar muito felizes aqui, olha. Orquídeos, pessoal. Orquídeos, pessoal. Muito saudável, hein? Muito saudável mesmo. Eu gostei muito, hein? Olha. Isso aqui começou a desidratar, gente. Olha que judiação. Mas ela vai se hidratar. Não vai demorar. Não vai demorar. Olha que linda. Olha. Bonita também. Essa daqui já sentiu mais também. Vai se hidratar já, já. Já, já vão ficar hidratadinhas. Essa aqui já não sofreu. Ó. Pessoal, quero fazer uma pergunta aí para vocês. E gostaria que se vocês pudessem, por favor, deixem aí nos comentários de vocês. Se você... Qual é o vídeo, assim, que vocês mais gostam de assistir das minhas postagens? É... Floração. É... Tour pelo orquidário. É... Mostrando as orquídeas. Falando do cultivo. É... Deixem aí nos comentários sugestões de vídeos. Para eu poder estar fazendo para vocês. Olha que linda, gente. Olha. Maravilhosa, hein? Todas lindas, gente. Todas. Maravilhosa mesmo. Olha que linda. Nossa, gente. Quanta orquídea linda, hein? Que lindeza. Maravilhosa. Amei. Olha que linda. Já vou já já hidratar a bichinha. Já já. Eu vou colocar elas numa bacia de água. E já já vou contar. E aí vou mostrar para vocês como que elas ficaram. Ai, que lindas. Ai, gente. Estou apaixonada. Que lindas. Vegetal para mim. Raízes. Na orquídea. Mesma coisa de floração, gente. Nossa, que felicidade, hein? Já já eu volto. Pessoal, voltei, ó. Fui lá. Lavei elas embaixo da toileira. Coloquei um pouco de água nessa bacia. E mesmo vou deixar elas um pouco aqui se hidratando. Mas olha para vocês verem o vegetal, gente. Que coisa mais linda. Maravilhoso. Lindas falenopes. Maravilhosa. Eu estava pensando assim. Que eu vou ter que fazer uns pets. Cheio de furos. Para mim poder estar plantando elas. Porque eu não vou ter vidro para todas. Nem cachepô. Eu gosto de colocar no cachepô. Mas como eu não tenho cachepô. Eu vou colocar elas. Todas. Todas não. Algumas no pet. E outras em vidros. Se eu conseguir ali. Porque eu tenho as falenopes nos vidros ali. Que está desenvolvendo muito bem. E as da argila expandida também, gente. Já está soltando raízes novas. Maravilhosa. Pessoal. Aproveita aí. Essa belezura que vocês acabaram de assistir. Se inscreva aí no canal. Deixe seu joinha. Comente. Aquilo que eu pedi para vocês no vídeo. É. Sobre. Qual vídeo vocês gostam mais de assistir. E. Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Se Deus quiser. Até.